Olá pessoal, vamos já achadinhos do bazar de uma antena de coisas para casa que eu comprei e teve coisas também que eu ganhei, tá? Essa é a sacola aqui, ó. Olha que xicrinha bonitinha, só tinha duas, a famosa foi o Jorge mesmo. Olha, 50 centavos cada xícara que eu comprei, cuidado com o que eu abri a pança. Forminhas... Tá mais fácil. Forma removível, com fundo removível. Só que não tá esquecido se ela pode ir ao forno, como é que é, pra vocês saberem. Essa aqui ela remove o fundo, né? Ela é relandinha, pequenininha. E essa aqui também, ó. Porém, essa aqui é quadrada. É um forno removível. Caramba, isso aqui tá ficando colado aqui. Me afundou aqui de um jeito. Então, eu tava precisando de uma forminha assim, quadradinha. Pra fazer coisinhas que eu vejo receitas. E dar uma lavandinha, lógico. Olha que bonitinha. Também esse canequinho aqui. Esse aqui foi um dólar cada. Esse canequinho... Não sei se foi um dólar ou dois, gente. Acho que foi um dólar. Esse é um canequinho que você... Pra peneirar... Você põe a farinha de trigo aqui dentro. Aí a gente vai ter mirando. Pra peneirar fobata, tapioca. Aí a gente vai ficar caindo assim, entendeu? Achei bem legalzinho. Foi bem baratinho. Olha assim. Fala que ele é bonitinho, sabe? Também pra você decorar assim. Teve isso aqui também. Esse potinho aqui. Pra organizar coisinhas também. Ok? Se a pessoa quiser também, pode plantar também. Aqui pode ser pra colocar frutas também. Legumes, né? Enfim, você coloca o que você quiser. A porta-trecos. Deixa eu colocar o que quiser. Esse aqui eu ganhei um descascador de pepino. Esse rapaz tá jogando fora. Pra picar o pepino em espiral. Tá vendo? Aqui explica como é que faz. Coloca assim, vai rodando. Ele vai ficar tudo em espiral. Aí fica assim o pepino. Tá vendo? Aperta de cabeça pra baixo. Médico e espiral. Deixa eu abrir aqui. E é novinho, tá? Uma caixinha. E é novinho. Olha aí. Um pepino chuzinho. Eu passei lá agora. Isso é uma forma lá em determinadas coisas. Essa forminha de gelo também. Com um gelinho assim. Formato do Mickey Mouse. Olha. Vou fazer gelinho. Essa aqui é uma garrafa de água. Pode colocar suco também. Olha. Tem um canudinho aqui. Pra chupar. Aí abre assim, ó. Coloca o suco lá dentro. Lágua. O chá, o que queira. E aqui é a tampinha. O rapaz jogou fora. Esse aqui foi de graça. Como é que você não pega pra você? Ele só paga umas coisas preferidas pra mim. Peraí. Peraí. Esse potinho aqui tá agarrado no outro. Um pouquinho dentro do outro. Peraí. E aí. Difícil. Vou dar solteio. Esses potinhos aqui também. Bons também. O rapaz não tem tampa. Mas eu tenho que as tampinhas de silicone também. Ele vai só no microwave somente. Esse aqui pode levar ao microondas. Vou colocar uma sopa aqui. Alguma coisa que queira. uma pipoca para fazer o micro-ondas. Você coloca o milho, parece que é um sal e põe a água e depois você coloca um plástico filme. Eu acho que é assim que funciona. Aí estoura a pipoca na água. Acho que eu já vi dicas, só que eu nunca experimentei fazer, não. Então, essas foram as comprinhas e coisas que eu ganhei do bazar, do Mantena. E tem bazar na semana toda e fizeram esses garagem-seio hoje, que no verão se fazem muitos garagem-seio. Tem vezes que é de outras ONGs e tem vezes que é da própria ONG do Mantena. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos. E se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal e comenta aí embaixo se você também gosta de bazar. E... Comprar roupa. As roupas já tinham acabado já. Ou eles tinham guardado antes. Porque aí vem a fechar três horas, então eu já começo a guardar as coisas. Aí eu me falo, ah, tinha roupa aqui. Eu sempre compro roupa para os jogos lá. Às vezes compro roupa para mim também, que eu acho. Eu gosto muito desses bazares que tem. Ok? Beijos. Bom fim de semana para vocês. Curtem, aproveitem. Beijos. Ok? Beijos. Tchau. Tchau.